Pessoal, o Bostonaro participou de uma motossiata enorme em São Paulo ontem, fez muito sucesso a coisa, e o pessoal da oposição ficou chateadinho com isso, vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Joelma Ancap, Anderson Silva e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só que coisa, o nome do evento foi Acelera para Cristo, uma motossiata cristã, na sexta-feira santa, e foi feita lá em São Paulo uma enorme quantidade de motos, o tradicional, a gente já viu isso acontecer em várias situações, filmado ano passado, este ano também, um monte de moto lá, e é lógico, no final das contas, o pessoal da esquerda ficou chateado, porque o que está acontecendo, fica difícil para eles justificarem, o pessoal bota pesquisa aí dizendo que não que perde para todo mundo e não sei o que lá, no entanto, o único que consegue arrastar a multidão em qualquer lugar é o cara. Enfim, é aquele negócio tradicional, realmente muito bonita a festa, muito bacana, um monte de vídeos aqui no Twitter sobre isso e coisa e tal, é lógico, tem o pessoal da esquerda também fazendo propaganda negativa, ah, não, foi só 3 mil motos e não sei o que lá, que passou no pedágio e não sei o que, aí é só você perguntar para eles, né, e aí a motossiata do Lula passou quantas motos, né, porque até onde eu sei não passou nenhuma. Enfim, no final das contas, é impressionante realmente a força do Bolsonaro com o público, né, e aí, lógico, o pessoal da esquerda ficou chateado, ficou chateado porque, ah, pode ser campanha antecipada segundo especialistas e coisa e tal, né, e, bom, de fato, campanha antecipada é só se você se declarar candidato e pedir voto, então, acho pouco provável isso daí, né, existe esse risco, tá, gente, do TSE decretar campanha antecipada e impugnar a candidatura com base nisso, mas essa não tem sido a norma do TSE nos anos todos, o pessoal fazer evento assim, coisa e tal, até porque o Lula já fez um monte de evento também, né, se é propaganda antecipada do Bolsonaro, por que não é do Lula, né, só porque o Lula não atrai ninguém, não vale, pô. Enfim, no final das contas, é só o pessoal da esquerda ficando chateadinho, já entraram com a ação do TSE, tá, já falaram que é para decretar que foi propaganda antecipada e não sei o que lá, enfim, e outra coisa, aí o pessoal não que bloqueou a Bandeirantes por 5 horas, causou congestionamento na Anhanguera e coisa e tal, Bolsonaro malvadão, botou todo mundo no trânsito e coisa e tal, olha só que absurdo, é, aquele negócio, era uma sexta-feira da paixão, muita gente lá, então, assim, aquele negócio, né, foi tudo de acordo com a lei, não teve nada de inválido nisso aí, é uma manifestação válida, a rodovia é uma rodovia pedagiada, é uma rodovia paga, então aceitou a manifestação, então tá tudo certo, não tem nada de errado nessa história no final das contas, mas a esquerda tá, nossa senhora, como é que pode, não sei o que lá, estamos muito chateados e coisa e tal. Aí vê que o Metrópolis vai além, falando não, que a motossiata cobrou 10 reais para a área VIP, aí você vê o cartaz aqui da motossiata e coisa e tal, e não fala nada disso não, fala aqui, ajude com um real, um, dez, cinquenta ou cem, quanto você puder, só não deixe de ajudar, para a contribuição que é muito importante, mas não fala em momento algum de que, ah, vai ficar mais perto do Bolsonaro e coisa e tal, não, pô, tem a contribuição, vaquinha, para ajudar a fazer a motossiata, para ajudar a organização, não tem nada dessa aqui de 10 reais para a área VIP, não sei o que lá, besteira essa história aqui do pessoal, né, existe sim uma área reservada, né, que eles botam próximo do presidente, que você pode ver que tem um pelotão aqui próximo dele, mas isso na verdade é por questão de segurança, eles têm que revistar as pessoas e coisa e tal, né, senão entra um petista maluco com uma faca nesse negócio, aí você sabe o que acontece nessa situação, né, então tem sim essa separação aqui, mas isso aqui não tem nada a ver com pagamento, é com questão de segurança, né. Enfim, ficou feio para a esquerda, a esquerda não gostou, realmente incomodou o pessoal, e dá para ver que incomodou ainda mais porque o Paulinho da Força saiu do apoio de Lula, o Paulinho da Força era um dos políticos que estava apoiando Lula, e ontem ele deixou de apoiar Lula, e aí qual que foi a história? Não, ele está dizendo aqui, isso aqui é a revista, é fórum, né, é a revista da esquerda, ele está falando aqui que o Solidariedade, que é o partido dele, suspendeu o apoio a Lula após vaias a Paulinho da Força. Então lembra aquele evento que o Geraldo Alckmin e o Lula fizeram, que o Geraldo Alckmin falou de sindicalista, não sei o que lá, Geraldo Alckmin tentando falar, mas ficou ridículo aquele negócio, mas enfim, naquele evento também falou Paulinho da Força, e ele foi vaiado pelo pessoal, ele não foi vaiado quando ele falou, ele foi vaiado quando outras pessoas mencionaram o nome dele, né, e aí ele decidiu sair, mas é aquele negócio, o que que fez ele sair? Foi a vaia mesmo? Porque no final das contas, vamos combinar, né, político receber vaia nesse tipo de evento, já estão mais do que acostumados, né, se o pessoal achasse que o Lula ia ganhar mesmo essa eleição, não tinha saído, meu amigo, né, vaiou, deixa pra lá, ficou quietinho aqui no meu canto, vou beliscar o ministério mesmo depois, lá roubar pra caramba, é o normal que é o pensamento desse político, não, o que que fez o Paulinho da Força, o Solidariedade, ele já parou de apoiar o Lula, já liberou os diretórios estaduais pra apoiar quem quiser, e está negociando apoio a Bolsonaro, não, aqui ele tá falando que ele pode desistir de Lula nacionalmente, mas na verdade ele já deu essa notícia, já falou que não tá mais com o Lula, e aí ele fala que a negociação dele com o Paulinho, com o Ciro Nogueira, Ciro Nogueira e Paulinho da Força, estão fazendo um negócio pra trazer o Paulinho para o apoio do Bolsonaro, e de novo, você certamente não gosta do Paulinho da Força, eu não gosto do Paulinho da Força, aliás, eu não gosto do Ciro Nogueira também, político nenhum eu gosto, mas a verdade é a seguinte, é como tem que ser feita a coisa, não tem outra alternativa, se não for desse jeito, não tem como você ter a base de apoio pra se eleger e para governar depois, Bolsonaro tá com um projeto muito mais consistente nesse sentido, se mantiver a busca pela liberdade econômica, pra mim já é mais do que suficiente, eu não tenho expectativa nenhuma, eu acho que governo pra mim é sempre ruim, todo estado é ruim, todo presidente é ruim, mas bem ou mal, Bolsonaro fez um monte de coisa liberal do ponto de vista econômico, e isso ajuda a todo mundo, e principalmente a questão da pandemia, que realmente foi um divisor de águas ali, do meu ponto de vista, sobre a minha opinião sobre Bolsonaro. Então, eu acho que agora tá cada vez mais claro que o pessoal tá começando a fugir do barco mesmo. Amigo, quando o navio começa a afundar, cara, os ratos fogem de tudo, não tem essa não, Lula se prepara, você vai ver um esvaziamento nos próximos meses aí, monstruoso. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí